Música Música É festa Eu vou rindar na boca Até o seu céu depois Para gastar E é barra Eu vou curtir Na noite E te vejo Meu mundo inteiro Onde eu vou ouvir Ar Toyota É festa Eu vou rindar na boca Até cantar depois Para cantar Muito obrigada por tudo, muito obrigada Que Deus abençoe vocês Muito Me divertir E a galera Tira o pé do chão